Agora o MG Record fala de acidentes. Três pessoas ficaram feridas e outra morreu em um acidente na BR-116, perto da cidade de Engenheiro Caldas, no Vale do Rio Doce. Todas as vítimas estavam em um motorhome, que saiu da pista e capotou, caindo dentro de um córrego. Os feridos receberam atendimento pela equipe médica da concessionária, que administra o trecho. Em seguida, foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Governador Valadares. Até o momento, não foi possível confirmar a identidade das vítimas do acidente, nem da que morreu. A Polícia Rodoviária Federal informou que a causa provável desse acidente pode ter relação com um pneu traseiro esquerdo, que estourou. Apesar disso, será necessária uma investigação sobre o caso para a emissão de um laudo sobre esse acidente. Aplausos. Aplausos. Aplausos.